Evangelista Flávio, Pai do Senhor, Varão, tô aqui em Leblon, hein? Tô aqui no Leblon aí, ó. Vem de frente pra praia aqui do Leblon, hein, Varão? Deus abençoe você aí, ó. Tô me evangelizando aqui pela misericórdia mesmo de Deus, hein? Deus abençoe vocês aí. Amém? Esteja orando por mim, porque é guerra, Varão, é peleja aí, ó. Tô nessa rua aqui, ó. Aí, ó. Deus abençoe você aí, Varão, grandemente mesmo. Esteja orando aí por mim aí, cara. Tô aqui nos evangelismos aqui, ó. Na zona sul aqui, hein, no Leblon, hein? É guerra, Varão, é peleja, hein? Deus abençoe aí grandemente aí mesmo, hein? É vitória. Deus abençoe aí. Esteja orando por mim aí, Varão, que é guerra, hein? Olha aí os prédios aí, Varão, ó. Aí eu tô aqui no Leblon aqui, ó. Deus abençoe aí, Varão. Eu vou só esperar o sinal ali, ó. Aí eu já vou entrar aqui pra praia aqui já, hein, Varão. Me honrou por mim e por você na cruz do Calvário. Livro de João 14, 6. Diz-me, Jesus. Aí, Varão. Eu vou o caminho. Toma aí pela misericórdia aí, Varão. O Senhor Jesus Cristo.